Olá pessoal, direto da exposição aqui em Osasco, Clube Como, muito bem, estou com o... Carlos Henrique Greco Olha o nome do Carlos, Carlos Henrique Greco, todo metidinho e tal, você tá bom? Tô ótimo O que você tá fazendo aqui, rapaz? Olha, eu vim conhecer o clube, ver como é que é, sou iniciante na Canaria Cultura, sou de Itapevi, região oeste do estado de São Paulo E tô aqui pra conhecer, conhecer esse cara aqui, ó Cadê? Sou fã aqui, ó, parece que é o Samuel, né, gente? Parece, parece? Não, parece e é Mas o Valentim é mais bonito, o Valentim é mais bonito É, mais bonito Ah, beleza, cara, muito bem Quantos anos você tem, jovem? Tenho 26 anos Tá acabado, hein? É, tá o fim de carreira, gente Você faz o que da vida, meu filho? Então, eu sou agente administrativo lá no Ministério da Agricultura, lá em São Paulo E quero, ano que vem, já começar a criação de canários E aí, esse ano, eu quero participar de exposições Essa aqui é a minha primeira exposição pra iniciar na Canaria Cultura, né? Muito bem, e qual canário você quer criar, rapaz? Então, eu ainda tô meio na dúvida, mas a priori as cores que a gente tava conversando, né, antes É cobre ou se não, é um ágata prateado, ágata vermelho mosaico, né? Muito bem, legal demais Você conheceu meu canal desde 2013? Desde 2013 eu venho acompanhando Inclusive, os meus primeiros filhotes de canário que eu consegui Porque eu era muito ansioso, então eu não conseguia Eu ficava em cima ali esperando ela botar, chocar e tudo Ficava naquela ansiedade da criação e acabava não conseguindo E aí, os vídeos do Samuel ajudou muito pra controlar essa ansiedade, né, gente? Porque a gente realmente fica, principalmente quem tá iniciando Fica muito ansioso, né, na hora de criar Então é isso, e aí ele me ajudou muito e consegui tirar meus primeiros filhotes Oh, aleluia! Agora, cara, como é que você me aguenta desde 2013 com esse negócio? Ah, esse é o jeito aí, todo alegre, sempre pra cima, sempre querendo ajudar as pessoas Você não acha que eu sou meio doido, não? Acho Tem que ser doido, né? Se não é doido, não faz essas coisas, não É porque é o doido que tem que diferenciar nesse mundo, né, não? Sim, tem que ter Você não quer ser meio doido de vez em quando também, não? Quero, quero ser doido Muito bem Você falou que era ansioso, mas hoje você é ansioso ainda, pô? Sou, muito Só de olhar você aqui, eu já sei que você é ansioso Ah, é? É, só de olhar assim, ó Tá ansioso? Ah, meu Deus do céu Muito bem Cara, prazerão te conhecer É, tem filho, filhas? Tenho, não, não tenho filhas Tenho um companheiro, o Bruno, quero mandar um beijo, um abraço pra ele Bruno, um abraço pra você, Bruno Você gosta de canal também, Bruno? Eu gosto Ele gosta, ele vai me ajudar também na criação É? É, porque eu trabalho, então ano que vem ele vai me ajudar com tratamento, essas coisas, né? Ô, Bruno, e ai de você se não ajudar, hein, rapaz? Muito bem É, o Samuel tá aqui, ó, de prova Cara, eu sou testemunha, se ele vier no WhatsApp reclamando que você não está ajudando, cara, não me faça sair de Belo Horizonte, não Por favor Não é não? É Muito bem Já construiu o Canario? Tá em fase de construção É Tá em fase de construção Eu acho que eu vou gravar uns vídeos, talvez, de como construir um Canario Que assim, eu sou pedreiro, né? Também Você é pedreiro? É Não sou o top das galáxias, assim, também Não, mas só de você falar que você é pedreiro? Igualzinho pedreiro É, inclusive essa... o meu Canario fui eu que construí tudo lá, a parte de cima Quem tá lá... quem tá aí me vendo, se quiser entrar lá no meu Face, dá uma olhada Vamos falar o Facebook, porque até eu quero ver, ué Qual que é? É, meu Facebook é Carlos Henrique Greco, é o meu nome completo Com dois C's? Não, com um C só Muito bem Vamos fazer um canal no YouTube também? Vamos, vamos fazer Gente, ele vai fazer um vídeo, como construir um Canario Eu tô vendo que eu vou virar pedreiro também É, como calcular a quantidade de Canários Tipo, a capacidade máxima que você pode ter de Canários dentro do seu criatório, né? Eu acho que isso é muito importante saber Até porque você vai acumular um monte de aves num ambiente e pode acarretar muitas doenças, né? A superpopulação, né? A superpopulação, hein? Muito bem Você me permite, quando você fizer esse vídeo, colocar no meu canal? Se eu permito, permito Você não vai me cobrar nada, não? Não Ah, caramba, então aguardem aí Não vai demorar fazer Eu quero ajudar as pessoas também Pô, cara Gostei de você mesmo, hein? Você tá seguindo bem os vídeos do Valentim, então, hein? Ser útil a alguém? Sim Muito bem Quero morrer e deixar alguma coisa Deixar o legado Meu amigo, senhor Greco Eu quero que você deixe uma mensagem O que você gostaria de dizer Cara, não precisa ser só canal de cultura O que você quiser dizer Porque muita gente vai ver esse vídeo Então, pode abrir seu coração Só não abre muito, não Vai chorar também, desmaiar aqui Nada a ver, não Vai lá, fica à vontade, hein? Segura aí Manda bala Olha, gente Eu queria mandar um beijo, um abraço Ué, o Samuel pega e sai daqui Tá bom Gente, eu queria mandar um beijo e um abraço Pra minha mãe, a Dora Eu queria mandar um beijo pro meu irmão, o Lucas, o meu pai Mandar um beijo pra minha irmã, a Roberta, a Maria Eles são tudo lá em Santa Catarina Estão aqui me vendo Tudo bem com vocês? E é isso, gente Eu acho que o segredo na vida É você fazer aquilo que você gosta Fazer aquilo que te dá prazer realmente, sabe? Porque uma coisa é você trabalhar numa coisa que não te dá prazer Que você não se sente realizado E outra coisa é quando você faz alguma coisa Que realmente te satisfaz, te realiza Que é um tempo que você fica na sua vida, no trabalho Que não é perdido, é aproveitável, né? Isso que é realmente viver intensamente, né, gente? Isso é a minha opinião Caramba, rapaz O cara já é um apresentador Agora eu fiquei interessado Suas irmãs são casadas, sua irmã? Não, são todas solteiras Pô, cara, passou o Instagram Hã? Hã? Juntas mãos Irmãs, são maiores de idade, né? São, são maiores Instagram, por favor, irmãs Muito bem Vamos nessa, então? Vamos, vamos que vamos Muito obrigado Um abraço Conte sempre Meu WhatsApp daqui a pouco Pra você me encher o saco lá Tô brincando Dá um abraço aqui, cara Valeu Tchau, tchau Tchau, gente Tchau, tchau